Um milhão de reais, presta atenção, esse foi o valor que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, multou a administradora da usina hidrelétrica de Aimorés. Segundo a instituição, a empresa foi autuada por estar operando em desacordo com a licença ambiental. É, é o Miguel Brás que chega. A gente fica assustado com um milhão, mas para essas empresas um milhão não é nada, né Miguel? Eu acho que é verdade. Boa tarde para você, amigo. Pois é, Nico, boa tarde novamente para você. Olha só, e quando se trata de meio ambiente, de impactos ao meio ambiente, com certeza o IBAMA fica de cima, viu? Pois bem, o IBAMA Minas informou que a empresa não cumpria com as medidas propostas para reduzir os impactos ambientais. E claro que alguns dos impactos também provocaram danos ao Rio Doce. O IBAMA ainda informou que há vários pontos do trecho que estão insalubres por causa do acúmulo de lixos, resíduos sólidos, esgoto, o que provoca mau cheiro. Claro, provocando aí também uma dor de cabeça para a população. A usina hidrelétrica de Aimorés terá de adotar medidas para melhorar esta situação. E por causa desses problemas, a empresa, a administradora da empresa foi multada em um milhão de reais por não obedecer algumas normas. E claro, operar em desacordo com a licença ambiental, Nico. É, se está em desacordo tem que ser multado, né? Porque não é só a gente que está aqui na parte de baixo que é multado, não. Todo mundo que faz coisa errada tem que ser multado, misericórdia.